Nádia Pessoa faz barraco nos bastidores do Dancing, yes, Dancing Brasil. É galera, trazemos aqui um vídeo pra vocês, olha a Nádia está com ciúmes do D-Black com a dançarina lá. E não é pra mim, né? Essas mulheres além de serem muito bonitas, terem um belo corpo, ainda dançam, enfim. A mulher ciumenta, pira. Vocês concordam comigo sim ou não? Se você tivesse um namorado seu e fosse dançar lá com uma bonitona dessas, você ficaria também com ciúmes? Diz aí pra mim, hot sim, hot não. Tá bom galera? Muito bem, já deixa o seu like, se inscreve no canal, separamos só notícias quentes. Então o like aqui, eu quero escutar o barulho e tá, agora sim o like foi dado e caiu aqui o meu óculos. Porque eu vou ler pra vocês aqui, essa matéria de Nádia Pessoa que está surtando. Bom galera, é bom ressaltar, né? Imagina o que o D-Black também não passou quando veio a Nádia lá com o sertanejo, aquele climazinho lá que rolou. Tudo bem, não aconteceu nada além, mas é claro que qualquer um aqui fora teria muito ciúmes. Então vamos lá galera, o Vinícius D-Black está participando do programa Dancing Brasil, que é o programa da Record comandado por nada mais, nada menos que a rainha dos baixinhos, na verdade agora altinhos ou mais velhinhos, enfim, Xuxuxa Menegal. Ela acabou aí, segundo o site horainformação.com.br, causando uma confusão nos bastidores deste mesmo programa que estamos falando agora. E de acordo com as informações da colunista Fábio Oliveira, a ex-participante da nossa querida fazenda, né? Estaria tendo uma crise de ciúmes por quem? Carol Dias, né? Exatamente, a bailorina que está com ele no programa. É como eu disse, se você não tiver cabeça, você pira, né? Até porque está ali dançando no meio agarrado, pega daqui, pega dali, joga para o alto, segura. E tem muita mulher que não aguenta essa pressão. O clima que temos lá é de desconforto entre eles, né? As atitudes da Nádia têm causado aí um clima bastante tenso nos bastidores e também irritação dos fãs e do próprio cantor G. Black, né? Claro, isso aí acaba interferindo aí no desempenho dele, né? Como é que você vai dançar ali e a sua mulher te olhando, né? E com aquela raiva, né? Com aqueles ciúmes, é meio complicado, né? Na edição que foi ao ar nesta terça-feira, na última terça-feira aí, dia 30, os jurados comentaram que existe uma falta de clima, né? Um clima não existente entre o G. Black e a Carol Fernanda Chama chegou também a comentar isoladamente que eles se apresentam de forma mais interessante. É, galera, a assessoria de Nádia acabou se pronunciando, né? Procurada pela jornalista e disse o seguinte Nada Absolutamente nada A assessoria da Nádia não acabou se manifestando É isso aí, galera E aí, comenta aqui Eu também esperava um pouquinho mais da assessoria dela, né? Mas é isso que temos pra informar pra vocês Galera, comenta aqui Se fosse você Você também seria a mente aberta? Deixaria dançar tranquilamente? Ou teria uma crise de ciúmes? Hein?